Olá, francesa2! Olá, tudo bem? Hoje a gente vai te ensinar 9 expressões que nós falamos no Brasil e que os franceses falam igual ou quase igual a gente. Então, é uma parte bem fácil do francês e que se você usar essas novas expressões você vai conseguir demonstrar melhor o que você quer dizer em francês e de forma mais coloquial e mais fluente. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no seu canal de francês a francesa2 e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Cê parti? Alonzi! Então, a primeira expressão é colocar a mão no fogo. Essa você conhece. Mettre sa main au feu. Je mets ma main au feu que Paris vai être champion de France cette année encore. Eu coloco a minha mão no fogo que Paris vai ser campeão da França este ano de novo. Então, o uso é bem parecido com português só que presta atenção que eles não falam com somente o nome de uma pessoa depois. A gente fala em português. Ah, eu coloco a minha mão no fogo por fulaninha. Em francês eles não falam assim. Eles falam. Eu coloco a minha mão no fogo que... e a frase depois. Je mets ma main au feu que Paris vai être champion de France. Ok? Segunda expressão. Estar morto ou estar morta como sinônimo de estou muito cansado ou muito cansada. Estar morto. Je suis morto. J'ai trop travaillé aujourd'hui. Je suis morto. J'ai trop travaillé aujourd'hui. Terceira expressão. Jogar dinheiro pela janela. Jogar dinheiro pela janela. En francês é? Quasi igual. Jeter l'argent par les fenêtres. Jogar dinheiro pelas janelas. Seria em francês. E um exemplo disso. Jeter l'argent par les fenêtres. Jeter l'argent par les fenêtres. Jeter l'argent par les fenêtres. Ou seja, ele comprou um carro duas vezes o preço. O dobro do preço. Jogar dinheiro pela janela. Quarta expressão. Essa é quase igual. Em português é? Estar com a cabeça nas nuvens. Em francês eles usam o verbo ter e não o verbo estar. Então ficaria? Avoir la tête dans les nuages. Avoir la tête dans les nuages. Par exemple, il a encore oublié ses clés. Il a la tête dans les nuages. Ele esqueceu de novo as suas chaves. Ele está com a cabeça nas nuvens. Ou ele tem a cabeça nas nuvens. Quinta expressão. Virar a página. Como é que seria em francês com um exemplo? Tourner la page. Tourner la page. Por exemplo, ela a un nouveau copain. Ela a tourner la page. Ela tem um novo namorado. Ela virou a página. É igual em português. Sexta expressão. Que coisa feia essa que a gente está fazendo. É exatamente isso que você viu. Sorriso amarelo. Sorriso amarelo eles também dizem em francês. E como é que é isso? Rire jaune. Jaune. Por exemplo, uma pessoa que não gostou de você. Quando ele me reconheceu, ele a ri jaune. Quando ele me reconheceu, ele sorriu amarelo. Ele deu aquele sorriso amarelo. Sétima expressão. Cruzar os dedos. Cruzar os dedos. Se Deus quiser. Como é que a gente diz isso em francês? Cruzar os dedos. Cruzar os dedos. Cruzar os dedos. Eu coloco os dedos para que o Brasil tenha um final. Eu coloco os dedos para que o Brasil tenha um final. Oitava expressão. Seria andar em círculos. Sabe quando você está fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa? Os franceses não falam exatamente andar em círculos. Eles falam como se fosse girar em redondo. Ou seja, é quase a mesma coisa. E como é que a gente diz isso em francês? Nona e última expressão. Bater na madeira. Em francês, eles dizem tocar na madeira, que é... Eu coloco os dedos. Eu coloco os dedos. Eu coloco os dedos para que o Brasil tenha um final da Copa do Mundo. Eu coloco os dedos. Se Deus quiser, eu estou torcendo para que isso aconteça. Eu coloco na madeira, eu coloco os dedos em francês. É isso para hoje, francesados. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu GEM embaixo do vídeo e também colocar nos comentários outras expressões iguais ou quase iguais em francês e em português. E também, se você ainda não fez, não deixa de ir na descrição do vídeo, clicar no link e colocar teu e-mail. Pra quê? Para receber o guia com 7 passos para arrasar no francês. Mais dois bônus, mais um mini curso para começar a falar francês em 8 dias. Não deixa de fazer isso. Link na descrição, e-mail, você vai receber tudo na sua caixa. À la prochaine! Salut! À la prochaine! À très bientôt! Tchau, tchau!